canal aí Dom Salvatore hoje o vídeo é diferente essa bonitona aí agora olha que top falar um pouco da Crosser chegou ontem pra mim vou emplá-la segunda-feira hoje é domingão não tô nem andando ela não, muito top motinha muito boa de andar muito macia olha na descrição dela ela é 4 templos 4 templos, 2 válvulas refrigerada A 1 cilindro cilindrada real 149.3 potência máxima 12.2 cavalos 7.500 RPM gasolina a gasolina né 12.4 cavalos 7.000 RPM a gasolina toque máximo 128 KGF 6.000 RPM gasolina 1.9 1.29 KGM 6.000 RPM etanol injeção eletrônica 5 marcha partida elétrica acho que pedal acho que não existe mais não sei acho que as motos tá vindo toda eletrica gasolina etanol 12 litros e 3 litros na reserva bateria 12 volts 5AH ela é Bruiflex tanto faz gasolina ou etanol mas como muita gente fala que essa é a Cross 150 ED muita gente fala que o etanol quando coloca na moto ela fica morrendo aí no sinal fica morrendo aí na rua então na minha eu vou usar só gasolina aditivada aí eu não sei porque eu gosto mas é motinha confortável cara pô suas pernas fica certinho aqui no 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 tanque cara super confortável agora quanto ela faz por litro eu não sei eu vi mais ou menos por alto que ela faz é 46 47 por litro eu não sei porque a minha zerada peguei ela ontem não não coisa mas é quem tá afim de pôr uma Cross aí ó super excelente moto pô muito maneiro cara eu vim devagarinho com ela um tranquilo pô muito top painel digital painel é tudo digital maneiro pra caramba o etanol ela faz um pouquinho a mais aí mas também tem que ficar esquentando a moto misturar um pouco de gasolina então por isso que eu vou usar também só a só gasolina portanto com o humor aditivado eu uso mais aditivado porque sei lá eu acostumei usar e é isso aí galera hoje o vídeo foi diferente não foi de cachorro amantes do boot que é disso vai ver no mesmo lugar que uma XT 660 que é um dos meus sonhos ter e tava com a XR300 não deu pra fazer vídeo aí apanhei essa criança aí muito boa melhor do que andar de ônibus e no mesmo lugarzinho aqui é de eu fazer um vídeo da XT 6060 amelhota eu fiquei em dúvida em comprar uma XT ou uma XJ6 mas eu gosto de moto alto então eu quero uma XT 660 amelhota mas quem quiser comprar aí uma Cross 150 é muito boa a motinha que pô maneirasse a motinha boa pra andar pra caramba eu que sou levinho pra caramba então a motinha pôr fica uma maravilha super confortável macia pra caramba não é tão fraca não os outros aí então falou que ela é meio fraca porque ela é 150 não é tão fraca não a motinha se deixar eu acho que ela dá um pau naquela 160 da Honda não sei não acho que ela dá um pau não quero nem testar não mas eu vi uns pessoal aí fazendo uns testes aí na 160 na 160 da Honda ela deu um pau aí então galera é isso aí se quiser comprar a motinha é boa demais acho que já vai emplacar ela segunda-feira né porque não pode andar sem emplacar então tô evitando até de andar né mas é super moto super nem aquele motão o AXT o AXJ6 mas a moto a motinha é super top é isso aí galera um vídeo diferenciado hoje rapidinho uma motinha muito boa vou voltar aqui Blue Flex é gasolina em etanol 12 litros no tanque 3 litros na reserva 5 marchas injeção eletrônica ela dá um pouquinho mais de torque no etanol mas o ruim do etanol que você tem que ficar esquentando a moto de fria a moto não fica pegando não pega direto igual a a gasolina então eu vou usar só aditivada gasolina botinha super leve tranquila entendeu dá pra se manobrar ela em qualquer lugar ela é um pouquinho alta pra pessoa baixa acho que ela não dá a pé a pessoa não dá a pé não a pessoa tem que ser um pouquinho alta pessoa muito baixa ela não dá a pé mas quem anda de moto anda em qualquer moto pode ser alta baixa quadrada quem anda de moto anda em qualquer moto não existe isso não para no meio fio que se foda para o pé no meio fio sei lá faz igual a nãozinha que eu vi desce da moto na camota tiver qual parando desce da moto aí segura de lá mas aí galera valeu se curtiu aí mais ou menos aí zero bala um motorzinho da criança um motorzinho da criança ah duas coisas que eu não achei certo nela que eu não gostei essa aqui não gostei a frente dela ficou meio feinha e o freadisco na traseira ela é de tambor ela podia ser de freadisco ela é de tambor a dianteira é de freadisco ficou top ficou top o motinho ficou maneiro só essas duas coisas que peca nela essa frente dela aqui que ficou meio cabulosa parece um bico de pato e o freio dianteiro que é de tambor e não é freadisco podia ser freadisco mas tá bom a motinha é super super legal e o tank aqui podia ser aquele outro novo igual a ronda tá fazendo aquele tampado maneiras a tampa a tampa que é diferenciada mas tá bom a motinha é super top 2017 é de que é a freadisco na frente porque a outra é só tambor na frente tambor tambor na dianteira e tambor na traseira essa não essa é a D tem freadisco na dianteira e tambor na traseira mas é super super moto quem quiser comprar fica à vontade que vai estar bem satisfeito não vai se arrepender da motinha não é isso aí galera um vídeo diferenciado um vídeo diferenciado hoje não é cachorro motinha não fazia propaganda nenhuma também que não tem porcaria nenhuma que não tem nada com a Yamaha nem com a Honda nem com porcaria nenhuma mas eu tô falando é da moto não tô falando marca aí pra ganhar dinheiro nada disso não tô falando da moto valeu galera se gostou deixa um like se não gostou valeu também valeu